Como é que você consegue ver o Duplex ser humilhado, ser expulso e ter a frieza de me dizer que ficou tudo bem porque ele foi embora? Se liga! O Duplex te trata que nem um filho. Bota esse rabinho entre as pernas, vai pra tua casa agora pedir desculpa pra ele. Muito obrigado por ferrar com a minha vida. Você não sabe como que eu fico feliz e orgulhoso de ser filho de uma prostituta, de uma vagabunda, sem vergonha que vendicou pra quem quiser pagar mais alto. Amor Sem Igual Este programa tem o patrocínio de CV Móvel. Estamos ligados.